Bom pessoal, fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje, a ideia vai ser familiarizar um pouquinho com a questão dos traslados, né? Nós estamos hoje aqui no Custom Delivery Center da Textron, então dá pra gente fazer... O próprio site deles tem uma série de coisas, inclusive informação de locais para alocação de carro, locais para almoço, para janta, que facilita bastante para todo mundo que vem de fora para buscar aeronaves aqui, né? Nossa rota planejada hoje, então, inicialmente é daqui de Dependence Municipal, né? E a gente vai até Mississippi, em Keyfield Municipal, que é, na verdade, um outro aeroporto lá, que é um dos pontos que a gente vai fazer o traslado, né? Seguindo aqui, então, na rota, a gente vai estar só esse espaço Charlie aqui em Tulsa, em Oklahoma, né? Aí descendo... Depois a gente vai fazer, provavelmente, a passagem em FR também, né? Então eu só estou passando aqui para a gente ver quais são os terminais que nós vamos entrar, também é o Little Rock, também classe C no Arkansas. Aí a gente vai ter um pouquinho mais para frente aqui, ó. Aqui já em Jackson, no Mississippi também, classe Charlie. E aí a gente chegando, então, no destino final em Keyfield aqui na cidade de Meridian. As informações do aeroporto aqui, a gente não tem muita... Um aeroporto bem simples, inclusive, só tem uma frequência de coordenação local, porque é um aeroporto que não tem torre, né? Ele tem, apesar de ter uma frequência de Automatic Weather Observation System, né? Então é Station, né? Ela faz toda a leitura de meteorologia automática aqui para a gente, quando a gente estiver na posição. Nós temos aqui de Onotans, o aeroporto de decolagem, né? Só a pista do 735, né? A Runway Engine Edge Light, que está fora de operação. Então é muito provável que não está operando noturno para essa pista aqui. O resto é somente essa informação da Taxiway Alpha. A Taxiway Alpha, Between Taxiway Bravo e Anaproach End Runway 35 is Closed. A gente vai ao decolador da Onotans, não vai ser interferência para a nossa operação aqui. Meteorologia para a rota, a gente está previsto aí algumas formações, né? Não vai ter muito o que fazer nessa época do ano aqui no verão nos Estados Unidos, né? É o comum aí, né? Então com 31 graus já fizemos a performance aqui para o nosso voo. Nós vamos ter aqui no total a nossa aeronave é um Charlie 208 Bravo, porém Pax. E aí, é lógico, é o motor de 867 HP, né? A gente está trazendo o nosso Caravan X, né? Só coloquei um parafixo fictício aqui para a gente poder sair de lá, né? Altitude do campo, a meteorologia automática local que foi coletada agora. Vamos usar um 865 de torque e um 780 para o climb. Vai ser um anticonagem com um inercial normal e flop 20. Taxi esperado é muito provável que seja aqui então direto pela... Do aí para o norte, aqui, né? Do pátio norte. Seguindo direto até a alfa aqui em cima para poder decolar sentido a 35 aqui depois. Possível autorização então vai ser saindo pelo FL090, né? Primeiro inicialmente aqui T-Roy, que é um fixo que vai só levar a gente para dentro de Tulsa, Oklahoma. E aí algumas aerovias para a gente chegar até o destino, né? Pista no 7 e está com pista seca. Agora vamos só dar uma revisada no plano IFR, né? Nas cartas de rota aqui da região. Então saindo aqui novamente de Independence Municipal. A gente vai descer para Tulsa. E aí vai pegar a Vitor 7 e 4, que vai nos levar até o VOR de Mike Hotel Zulu, né? Que é o Rio de Clinton aqui, International, né? Mais alguns VORs aqui. A Vitor 7 e 4 ainda. Depois da Vitor 7 e 4, a Vitor 1 e 8. Até Meridian, que é o nosso VOR final aqui em Keyfield. Bem tranquila a rota aí na sua operação. Vamos lá para a aeronave então. Como já descobri o fim feito, vai ser só preparar o equipamento aqui para a gente sair mesmo. Então vamos lá para o check interno. P.O.H. Control Lock. Parked Brake. All switches off. Circuit Breaker is all in. Static R. Está fechado aqui. Inertia Separator. Standby Flap Motor está na posição normal. Field Tug Selectors. Ventilations. Vamos para o Air Conditioning. Bleed. Aí Emergence Power Level normal. Trim is neutro. E o Shootoff. Que a gente faria uma Shootoff também. Já está checados in. E o FB. Chegar se está com 50% de carga. E também fazer a carga. Pegar a bateria aqui. Deixar um e dois para ele fazer o TALS Test. Wind Option 1. Back DMA Barrier 1. Barrier 2. Out 9 HPA. Out vai ser 1 mmHg. 3001 atualmente. Backpack MIRSCH. E o CDI vai ser com o GPS. Que a gente já está com a nossa rota preparada. Vamos só conferir novamente. Então o TROI. Aí a gente segue para a TULSA. Leet está correto. E até chegar no aeroporto de Mike. É que o Yankee. Perfeito. Já está com a rota carregada. Está normal. Então o Battery on. External check. É só verificar que deixar o Beacon NaviLights já. Avionics on. Fire test. E o Selector test. Tested. GPWS ok. Fill quantity. EGPWS tested. Fill quantity. Avionics já posso desligar. Battery que deixei. Já verifiquei também o database. Na Usurban prediction. Battery pode trazer aqui para off. Mas aqui a gente já vai iniciar a partida. A gente já vai fazer a cópia das informações meteorológicas. Para ver se não alterou nada. Aqui vai ser o 090. E a nossa saída vai ser praticamente aí na proa da pista. 090. Deixar o NaviFly Director com o Bank. Aqui uma limitação do simulador mesmo. Que a gente tem que decolar com o Bank ativo. White Level Change. Dá para sair com 85 knots. E vamos pegar. Cessna Mike Echo Mike. Cessna Mike Echo Mike. Cessna Mike Echo Mike is cleared to Kilo Mike Echo India as filed. Expect departure runway 17. Climb and maintain 5,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6650. Cessna Mike Echo Mike is cleared to Kilo Mike Echo India as filed. Climb and maintain 5,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6650. Cessna Mike Echo Mike is cleared to Kilo Mike. Contact center on 128.8 for IFR release when number 1 for departure. Center on 128.8 for IFR release. Cessna Mike Echo Mike. Most will be for start checklist. Paper flight inspection completed. Trucking and recovery removed. Parking brakes set. Inda 1900 pounds. Down to the line. Ok, já temos a atualização do acionamento. Clear left. Clear right. Below the line. Ok, windows and doors closed. Beacon on. Field bust on. Avionics, vou deixar os dois aqui ligados porque esse daqui é uma falha do simulador. Field tank selectors bolt normal. Emergence power level normal. Power level idle. Guard the propeller control level full forward. Field condition level cut off. Propelled area clear. Start. Ok, starter energizer. Ignition on. Energy, oil pressure, no fuel flow. Fuel flow range. Monitor energy energy. Starter off. Plus normal. Guarded. On. Inertial separator. Pubs. Radar. After start checklist. Start the power off. Field bust normal. Castmaster extinguished. Radar standby. Inertial separator bypass. Stream is no to set. Altimeters 3001 set. After start checklist completed. I got my key. We are starting taxi to runways 17 on Independence Municipal. Clear left. Clear right. Brake check. Flight controls check. Flight instruments. Checked. Before takeoff checklist. Briefing confirmed. Instruction gauge. Checked. Flight controls. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Flaps. 27. 27. E esse é um aeroporto que realmente é... A gente vê pela quantidade de aeronaves que eles têm. Você vê em todos os pontos do aeródromo. Ele é cheio assim de aviões. Está vendo? A região é muito plana, né? Você vê que não tem nada de elevações. Bem tranquilo. Estacionamento cheio. Independência Municipal Traffic. Vai para Tango, Mike, Yakmike. Runway 17 for takeoff for departure south. A gente está nesse fruto aqui de Kansas City. Considerando que a gente já tem os cheques de... Overspeed. Standard Warpire Test. Que não é o primeiro voo do dia. Runway 17. Confirma. 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 Normal. Normal. If you condition have a high idle. So, I'll respond then out. Before takeoff checklist completed. Ok. Takeoff. Torque correto seria 2397, né? Mas aqui eu vou usar o mesmo torque que a gente usa nos padrões nossos aqui em 1865. 272. We'll see you now. Takeoff bar set. Speed of life. 60. 75. Rotate. Modern Warpite. ... ев tear lugar. Redße brevo... Uma... Un spoiler. black out. Epstein... Speed checked. Epstein. Flaps up, speed check, flaps up, landing lights off, autopilot on, after kickoff checklist, landing lights off, inertial separator normal, time power set, flaps up, engine instruments checked, after kickoff checklist completed. E aí tomando pro sul aí pra seguir pro nosso destino. O after kickoff checklist completed. Bom, estamos bloqueando o tie roll aqui, né, que é o nosso primeiro fixo na nossa saída. Então só pra gente confirmar ele aqui, né. Ingressando nele, a gente já começa a descer daqui pra Tulsa, Oklahoma. Qual a frequência de Tulsa? Deixa eu pegar aqui. 114,4. Durante todo o trajeto aqui, né, nós vamos passar aqui do lado desse lago aqui, né, Loganbrook Lake. Então tem todas essas referências visuais aí que são bons auxílios aí pra gente ir fazer, né. Aqui ao lado já tem Barksville também. Vem rodovias que são bem características aqui, tá vendo? Que são fáceis de identificar. É uma região que é bem tranquila de fazer o voo usual. Vem rodovias que são bem tranquila de fazer o voo usual. Bom, já estamos aproximando aqui a cidade de Nauara, bem próximo do lago. Também tá vendo, ó. Tá bem tranquilo de me identificar. Mais alguns minutos aí chegando em Tulsa, estamos quase nivelando 90 aqui já. Tchau. Aqui ó, já estamos passando. A cidade de Nauara aqui, né, e aqui esse lago, mas aqui o lago e aqui logo abaixo da asa aqui, né, a cidade. Pegando aqui em Tulsa, são 5.7 milhas pra Tulsa já no Rio de Janeiro. Então a gente já tem aqui o visual da cidade de Tulsa, um pouquinho já de nebulosidade chegando aqui na região. Tchau. Tchau. Vertical de Tulsa. Tchau. 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 E a frente então já tá ficando o aeroporto de Fort Smith, que fica aqui no Arkansas, seria esse trecho aqui né, o aeroporto de Fort Smith, e aí tem esse rio aqui que corta a região do aeroporto lá né, e a cidade de Fort Smith aqui no Arkansas. Vamos passar aqui bem próximos aqui né, no Tour 7.4. Aqui então o aeroporto de Fort Smith né, não dá pra ver aqui na imagem final aqui em cima. O aeroporto tem na verdade essa parte de rio né, que ela passa em volta de todo o campo aqui né, dá pra ver realmente que essa região é bem tranquilo de navegar mesmo para o IFM. E aqui é o aeroporto. E a gente tem umas elevações, mas nada que influencia a nossa navegação. Isso daqui é uma região que tá entre Fort Smith e Little Rock, são umas elevações bem baixas tá vendo, 1900, algumas outras coisinhas desse parque que a gente tem aqui. Nada de grande influencia a nossa rota. Pra ter uma visão da região tá vendo. Essa cadeia de montanhas mais longa aqui. E aqui um pouquinho os picos mais elevados. Mas bem embaixo também, bem tranquilo. Aqui a gente tá passando perto desse lago aqui, Lago Maomeli. A gente tem esse pequeno aqui do lago. E aí tem esse maior aqui na frente. Já abri aqui no mapa pra vocês verem né. Então esse lake aqui né. Nós estamos chegando aqui próximos de Little Rock. Little Rock já dá pra ver ali na frente já. O aeroporto vai ficar a nossa direita aqui não. Pelas condições meteorológicas vamos ver como é que tá. Pio é 055, Broken 250. Novembro, 1546 Echo. Oinsboro Altimeter, 2994. Finalmente aqui acima de Little Rock. Então o aeródromo tá aqui a nossa.. Abaixo aqui né. Reduzir esses rios que passam aqui próximos do aeroporto Formando então o aeroporto de Little Rock Malvito de Little Rock E a gente segue Viagem aqui E aí continuando a saga Mais uma cidade aqui que a gente está deixando O aeroporto aqui do lado Esse daqui Esse daqui, olha, de Pine Bluff Essa cidade, né, Pine Bluff aqui Então a gente deixando ela, a gente segue mais à frente aqui até Greenville E aí a nossa próxima cidade aqui seria de Campbell aqui, Jacksonville Também é uma classe China E a frente, Rio Mississippi Aqui ficando a nossa esquerda aqui, né, Cleveland E a direita vai ficar Greenville Então, logo, logo cruzando aqui o Rio Mississippi Já está entrando no estado de Mississippi agora Mike é com o Mike, já cruzamos o Arkansas, Mississippi E aqui, todo esse centro aqui, nessa linha aqui, na verdade é centro Manfix Center, né, a gente está passando por lá Perto de Manfix aqui E aí, toda essa região aqui é frio de Manfix E aí a gente ficou o tempo todo com contato Com Manfix nessa região A nossa chegada, então, era para o de Meridian Regional A gente só tem Tem uma imagem referente ao histórico, né, do terminal antigo e tal Que a gente tem informações lá O aeroporto são duas pistas, né Essa é uma imagem também de janeiro de 2015, né Para facilitar aí a identificação da localidade Vou só pegar aqui, inicialmente, os Notans A gente só tem vários obstáculos iluminados que estão na região ali para pouso E aí tem uma informação a respeito das taxways aqui que estão fechadas também A gente analisa com mais calma quando estiver chegando para pouso Algumas informações de ALS e de PAPI também Que estão sem uso, fora de uso Mais uma vez, obstáculos, obstáculos E tem aqui A respeito das marcas, né, de posicionamento ali na pista 19 Que eles estão sem, não estão padronizados O VOR também está sem uso Está desabilitado, né E o serviço de ground também não temos mais na Nova Porta A gente está agora, só para a gente se localizar aqui A gente passou, então, o Greenville aqui E já estamos aqui na metade do caminho para chegar próximo de Jacksonville Já temos as formações que estão mais Já passamos por essa região aqui E a gente já está chegando mais próximo de Jacksonville agora Vamos já preencher nosso landing data card Já temos provavelmente informação meteorológica lá E a velocidade que deve ser automática também Sem ventos, 10 milhas de visibilidade E altímetro 2996 A gente já está, inclusive, até ajustado 2996 2995 aqui foi o que Manfic Center passou para a gente aqui agora há pouco 24 graus, 2996 é o valor Então a elevação do campo Então a elevação de K-Field 298 Estamos sem vento lá agora, né Ventos calmos TRF vai ser de 90 1 VIP de 100 Para o FLAP 20 Estamos praticamente com o Full Tank Aqui são 2 horas de holding time 2,300, climate maintain 1,6,000 1,6,000 1,6,000, 3,0,7,7,7,7,7 2,600, 1,6,000 E aí E aí E aí Aqui o aeroporto de Jacksonville Seria esse trecho que a gente está passando aqui agora, um Jacksonville Estamos na reta final aqui para o voo, eu vou só fazer então, aproveitar para a gente já fazer o nosso briefing de aproximação A aeronave não tem nenhum IPML, nem a CR, não temos a configuração para pouso conforme o nosso D-Larftard E a meteorologia que a gente já pegou no aeroporto de China vai ser de LAP-20 com V-RAP de 90 nós e a V-APP de 100 nós A atitude de 292 peças, nós vamos descer então com aproximadamente 20 minutos do aeroporto de destino Para a gente poder cruzar o VOR de Mike, Echo e Yankee um pouco mais acima ali Para a gente poder fazer um sobrevoo na área, para a identificação do local e aí a gente desperte para pouso lá no aeroporto de destino O pouso vai ser visual e vamos utilizar a pista 1-9 para pouso Para pouso vamos usar a pista 0-1, que aí fica mais fácil o táxi, a gente livrando a Charlie até o terminal de passageiros que fica no setor ST-2 Então estamos a 50 e 6 milhas do destino E a gente inicia a descida para manter a segurança Vamos ter que tirar essa malete, já está aqui na segunda frequência Memphis Center, Charlie, D-Alpha, A-2, say again United 759, Griffith-Gallup Pension light, craft time 90200, Dulu, Memphis Center, is closed United 759, Griffith-Gallup Passando aqui para Monte Gummery Airport E a rodovia leva a gente até o destino 36 milhas para o destino, vou iniciar a descida aqui Lá a elevação é de 300 pés, então estou descendo até 1800 Sendo descida, já fizemos preparação, descent checklist, acorde de verifico conforme, taxi lights on, passenger signs on e minimums 1 de 7800 pés, estado com o motivo de igual Descent checklist completed Descent checklist down to the line Descent checklist completed, porque na verdade aqui a gente já está ajustado aqui né Descent checklist aqui no passo Descent lantern Descent 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 1 milha para o VOR O aeroporto já está visual aqui à frente A gente vai ingressar na perna do vento Apesar 01 A gente vai ingressar na perna do vento A gente vai ingressar na perna do vento A gente vai ingressar na perna do vento E após o pouso a gente limpa mais ou menos aqui na Charlie E segue por esse pátio aqui no canto A gente vai ingressar na perna do vento 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 Director off A gente vai ingressar na perna do vento A gente vai ingressar na perna do vento A gente vai ingressar na perna do vento Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.